O história vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me parece igual a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa, aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou ocupado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa, aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Parece que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou ocupado Eu sou ocupado Eu mesmo sou ocupado de jeito nenhum Quem não se garante que Segundo seus É Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Não vou pedir pra você me perdoar A filhão e sua raiva É injusta causa Fiz questão de deixar a prova na cena do crime Tem marca, tem roupa, tem cheiro, tem brinde Já que você não se colocou no meu lugar Tive que te colocar Eu te digo o mesmo Eu te digo o mesmo Que me disse há um ano Só cheia de defesa Eu errei o achado Fiz com outro E daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Descontraram Não é trair Não é trair Fiz com outro E daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Não é trair Não é trair Descontrar Não é trair Descontrar não é trair não, meu amor Foi você que me ensinou Só aprendi Já que você não se colocou no seu lugar Tive que te conversar Eu te digo o mesmo Que me disse há um ano Sou cheia de defeitos Eu errei o achado Fiz com outro E daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Descontraram Não é trair Fiz com outro E daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Descontraram Não é trair E aí Eu ia te ver E aí Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu me ama, mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu me ama, mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto E o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende bem Cê foge quando namora Sei que cê não ama ninguém Tentando agora Sua linda tá louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina nessa vacina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho que ensina Me afoga e faz boca a boca Renova minha prima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Um vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os olaportes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fatual, hipótese Sou rei cigano, norma de Desculpe esse meu jeito solerano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Manila deua gostosa Aposto de ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você Os outros são outros, cê Tá fodido? Vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Esse sofazinho aqui Tem história Eu sei porque meu olho olha pra ele e chora Na minha galeria só tem foto nossa Eu seleciono e mando apagar, mas a saudade aperta a volta Quem diria, eu com essa garrafa na mão terça-feira é meio-dia Rezando pra Deus pra você cair em recaída Ligando, falando que a nossa saudade é recíprocada Eu vou, eu vou alcoolizando essa mentira Minha vida é saudade quente e cama fria Essa cerveja tá servido de morfina Pra amenizar a dor que dói, mas não é física É sentimento que só sente quem termina Minha vida é saudade quente e cama fria Essa cerveja tá servido de morfina Pra amenizar a dor que dói, mas não é física É sentimento que só sente quem termina Quem diria, eu com essa garrafa na mão terça-feira é meio-dia Rezando pra Deus pra você cair em recaída Ligando, falando que a nossa saudade é recíprocada Eu vou, eu vou alcoolizando essa mentira Vem, 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 vem Minha vida é saudade quente e cama fria Essa cerveja tá servido de morfina Pra amenizar a dor que dói, mas não é física É sentimento que só sente quem termina Pra amenizar a dor que dói, mas não é física É sentimento que só sente quem termina Deu errado uma vez, deu errado outra vez E vai dar sempre Mas a gente se esbarcou, eu beijei e você deixou E do nada numa cama acordou Sem vergonha na cara, sem a roupa no corpo Não fizemos as fases, mas fizemos um amor gostoso Sem garantia que vai ter de novo, de novo Muita calma nessa volta Assim ninguém briga, ninguém se machuca, assim ninguém chora Muita calma nessa volta Muita calma nessa volta Por enquanto volta Por enquanto volta Fazendo amor Vestindo a roupa e indo embora Muita calma nessa volta Por enquanto volta Fazendo amor Vestindo a roupa e indo embora Sem vergonha na cara, sem a roupa no corpo Não fizemos as fases Não fizemos as fases, mas fizemos um amor gostoso Sem garantia que vai ter de novo, de novo Muita calma na cara, sem a roupa no corpo Muita calma nessa volta Muita calma nessa volta Por enquanto volta Fazendo amor Vestindo a roupa e indo embora Agora é com vocês, tá? Muita calma nessa volta Muita calma nessa volta Muita calma nessa volta Por enquanto volta Por enquanto volta Fazendo amor Vestindo a roupa e indo embora Muita calma nessa volta Por enquanto volta Fazendo amor Vestindo a roupa e indo embora Muita calma Vestindo a roupa e indo embora Vestindo a roupa e indo embora Estou dividida Estou dividida entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Não vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra volta Dizem que já tem mais de um ano Dizem também que eu te amo Mas gosto de ouro Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar Na minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer dos beijos e abraços E pra machucar A ilha brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Sempre quando chega a noite Estrelas têm iluminar E me faz sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que Eu vou te encontrar Vamos viajar E acender de vez A nossa paixão Vira constelação Estrela Por favor escute o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Eu não vou mudar Mas minha opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estrela do meu coração Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão O nosso caso O nosso caso não difere de outros casos Que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer Preciso te dizer O que acontece com meus sentimentos Eu chego em casa Não te vejo Meu desejo te ligar correndo E pouco a pouco E pouco a pouco a solidão E o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Já é tarde É quase madrugada E eu não dormi Com você Com você no pensamento A insistir Que eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Que felizes nós passamos Se morrer Irá morrer junto comigo E eu dormi E eu dormi Pra apagar Vivendo a paz Desse amor Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu Do que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Sozinho cheguei Que agora estou melhor Você é a escada Você é a escada Toda minha vida Eu abri de olhos Do amanhecer Verdades que me leva A viver Você é a espera Na janela A ave que vem de longe Tão bela A esperança que age Em calor Você é a tradução Do que é o amor Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviando Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Afeito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Afeito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Aquele abraço virou beijo E me cegou Não controlei os meus instintos E rolou Amigo não tô dando fora no seu coração Mas nós estamos misturando Amizade e paixão Amizade e paixão Bem amigo então vamos para por aqui Vou te culpar da despedida e sair Vou levantar fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa mas na hora errada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe o dia a gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos maris na rua E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua A amiga linda Quem sabe o dia vira amada minha Quem sabe o dia vira amada minha Quem sabe o dia vira amada minha E todas as palavras já se calaram Já não vive um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Quero ouvir Seus passos de volta à minha volta Pra dizer que me amava Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser vida E que passe a ser vida Que hoje é só sonhos E que se acabem E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim E assim E assim E assim Eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Tanto te dizer Tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando tenho que pedir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui Mas nunca consegui tirar você Do pensamento Quando digo que não devo te amar O meu coração me diz Te quero e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até onde alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida 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 Alô amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho Uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Só que estou louco Só que estou louco Pra outra noite de aventura Fui eu Fui eu que fiz amor Por brincadeira Bem acabei me apaixonando Meu amor Eu me rendo Eu me rendo a você Pois estou te amando Um beijo Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Alô amor Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas um outro infinito Parecido Com borboleta de hoje em dia Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que tô amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo entre nós morreu Um borboleta sempre voltou E o seu jardim sou eu Sempre voltou E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu Eu tô amando Eu tô amando Nela Tá frio Tá frio Nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Sem o seu abraço E sozinho Tô te esperando E quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Vai dar saudade sair Vai trovejar Vai cair O temporal de amor Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos E vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer E vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Joga fora todo amor Que eu te dei E as vezes que chorando Eu te olhei E te pedi Pra não ir embora Joga fora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver de ser Se tiver de ser Que seja agora Diz olhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Se tiver de ser Sem ter medo Sem ter medo Sem ter medo Se tiver de ser Lembrou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nossa Senhora!